Ai, eu sou brincado, eu sou uma atriz É, você é uma atriz de Hollywood Tava realmente achando que você queria que ele fosse embora Ai, que bom que era a trollagem, pessoal Eu vou encerrar essa aventura por aqui Eu tava muito triste achando que esse doido iria embora E que a Jota Pneia queria que ele fosse embora Mas não, era só uma brincadeira Uma trollagem desses dois, mais uma vez E agora tem um carro dentro da nossa casa, né? Ai, só por Deus, viu? Gente, deixa o joinha aí embaixo se vocês curtiram Se inscrevam no canal, ativem o sininho E comentem se vocês também caíram nessa trollagem Porque eu tava realmente muito triste e chateado com essa notícia, né? Que bom que era só uma brincadeira Ufa! Ai, ai, ai Então também se inscrevam e ativem o sininho Pra não perder a trollagem que eu vou fazer com esses dois Eles vão ver só Ai, ai, ai Ó, me segue no Instagram que tá aí embaixo da webcam Por lá, tô sempre conversando, seguindo, stalkeando vários inscritos E dá pra vocês acompanharem a minha vida maluca na vida real também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fui!